Vou fazer o penteado da macarina de novo, porque eu fiz... Vixe, que pé feio! Não, deixa eu esticar aqui, que meu pé tá muito feio. Acho que eu vou ter que cortar aqui um pouquinho o olhinho da macarina, tá cobrindo com o cabelinho. Minha filha gosta de ficar bonitinha, né? Penteado, sim. Fica quietinha, tá vendo? Quieta, mulher. Tem que comprar outros lacinhos, pra poder fazer aqui assim, ó, dois chuchinhos do lado do outro. Ficou, epa, calma! Muita calma, né? Olha lá, ó. Tá bom.